E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal aqui Top 3 melhores cidades aqui para o Minecraft PE, né galera? Para o nosso MCPE aqui de celular E eu já trouxe esse tipo de vídeo para o canal, acho que mais duas vezes E hoje estamos aqui na parte 3 desse vídeo Sério galera, o feedback de vocês foi muito bom Quando eu trouxe aí 3 cidades para vocês aqui, né? E vocês gostaram demais mesmo, deixaram muito like Assistiram muito aí, quando eu trouxe a primeira e a segunda parte Então eu decidi estar trazendo para vocês galera Esse vídeo aqui hoje, beleza? A parte 3 aqui, vou mostrar 3 cidades bem legais aqui para vocês Esse aqui é o primeiro vídeo do ano, né galera? Nesse ano aí de 2021 Então bora começar com tudo aí esse ano Primeiro vídeo aí então, beleza? Então já deixa o seu like aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo E compartilha esse vídeo com seus amigos Manda para todo mundo que vocês conhecem aí, né? Que jogam Minecraft PE, né? No celular E para eles estarem vendo também essas cidades aqui Bem legais mesmo E bora lá galera Vamos estar começando aqui então Sem enrolação Vou estar mostrando para vocês aqui agora Top 3 melhores cidades aqui para o Minecraft PE Parte 3 Bora lá então Vamos estar aqui vendo as cidades Bom galera, vamos lá então Nessa aqui é a primeira cidade Eu não sei muito bem o nome dela, né? Mas vai estar aí na descrição, beleza? Eu vou deixar os nomes das cidades também Porque, sério, muitos de vocês aí comentaram aí, né? Que era para eu deixar os nomes Eu esqueci de deixar nos últimos vídeos aí Na parte 1 e na parte 2 Eu só deixava o download, né? Das 3 cidades e esqueci de deixar os nomes Mas dessa vez Podem ficar tranquilos Que eu vou deixar o nome também Dessas cidades aqui Das 3, beleza? Aí na descrição também Então vai estar tudo aí O download das 3 cidades E o nome das 3 cidades Está tudo aí bonitinho aí Organizado aí para vocês verem, beleza? Então vamos lá galera Para essa primeira cidade aqui Ela tem muitos prédios Pelo que eu percebi, né? Tem muito prédio aqui Tem muitos lugares legais Tem parque de diversão Aqui tem a delegacia, né? Pelo que eu estou vendo aqui E galera Eu estou na versão aqui 1.16.200 Se eu não me engano Acho que é isso mesmo Acho que é a mais recente Aí no momento E eu não sei Se essas cidades aqui Vão estar funcionando Numas versões mais antigas, né? Eu acho que funciona, né? Eu acho que acaba funcionando Porque não tem addon Nem nada Não tem nenhum mod aqui É só um mapa mesmo Limpinho Então eu acho que Acaba funcionando aí sim Para quem estiver Numa versão um pouco mais antiga Mas aí vocês podem testar aí, beleza? Caso não esteja funcionando O de vocês Eu recomendo vocês atualizarem aqui Para a versão mais recente, beleza? Tá, chegamos aqui Num lugar que a cidade Meio que termina, né? O bom é que ela Não é em um mapa plano É num mapa aqui normal, né? Uma geração normal aqui do mundo E não é plano Porque quando é plano Não é muito legal, né? Porque não tem árvores Essas coisas aqui, né? Essa vegetação aqui em volta da cidade Aí é meio chato Então tá bem legal Esse mapa aqui mesmo Pelo que eu tô vendo aqui Temos várias casas, né? É... Bem padronizadas Bem iguais, né? Exatamente Essas casas aqui São todas iguais É como se fosse um Condomínio Ou bairro Acho que Tem pessoas aí que moram Nesse tipo de lugar Vão estar entendendo melhor Acho que isso aqui mesmo É um desses lugares, né? Porque é tudo muito igual, galera As casas Parece ter uma piscina ali do lado Em todas, né? Tá igualzinho essas casas Aqui a gente vai ter mais à frente Outros prédios, beleza? E também teremos aqui Outros lugares aqui Como eu disse pra vocês Tem muita coisa legal nessa cidade Olha aqui como vocês podem ver Cinema, mano Tem cinema, cara Que legal Vamos tá vendo aqui, galera Como é que é esse cineminha aqui Ó, legal, mano Legal Deixa eu ver aqui se tem as salas aqui Não, onde que entra aqui, mano? Pra ir pra sala de cinema Deve ter algum lugar aqui, galera Se eu não tá achando aqui Aqui é banheiro, né? Já dá pra perceber Aqui tem umas escadas E aqui tem umas portas, né, mano? Será que leva pra sala de cinema? Exatamente, galera Aqui são as salas de cinema O legal é que vocês podem decorar aqui, né? Só botar no modo criativo aqui Tá decorando aí, beleza? Quem quiser colocar algumas coisas a mais na cidade Construir até uma casa pra você aí Do seu gosto, né? Na cidade Tem uns espaços aí na cidade Você pode tá fazendo isso Isso é bem bacana mesmo Então essa aqui foi a primeira cidade, galera Como a gente pôde perceber É uma cidade grande, né? Mas nem tanto, né? Pelo que eu ouvia Não é gigante assim Mas é grandinha Tem um espaço legal Não é pequeno Não é aquelas cidades que é pequenininha, não Ela tem um espaço muito bom Aqui, galera Mais casas iguais, ó Tem mais casas aqui que são muito parecidas Aqui tem umas árvores Nossa, é muito bonita essa cidade, galera Então essa aqui foi a primeira Que eu iria estar mostrando aí no vídeo pra vocês Curti demais essa cidade Vamos pra segunda, então, galera? Sem enrolação Bora lá, então, galera Vamos estar conhecendo aqui A segunda cidade aqui do vídeo agora, então Uma coisa que eu reparei nessa cidade, galera Que eu gostei bastante São as ruas, beleza? As ruas dessa cidade são muito bem construídas Olha aqui os detalhes das ruas Tem uns postes aqui Nossa, eu gostei demais dessas ruas aqui Eu acho que se for comparar com a da última cidade Que a gente viu aí, né? A primeira que a gente viu Essas ruas aqui são mais bonitas Pelo que eu tô percebendo, ó Tem mais espaço do que a outra E pra quem for usar um addons de carro Nossa, é muito legal essas ruas aqui, hein? Tem muito espaço pra você andar de carro aqui Então quem já quiser baixar um addons aí de carro, né? Um mod de carros aí E colocar no jogo Vai ficar bem top Bom, é uma cidade aqui Pelo que eu tô vendo Tem um posto de gasolina Tem alguns prédios aqui Será que tem? Deixa eu ver mais pra frente Acho que tem Acho que ele pra Pra que lado é a prefeitura E tem muita coisa legal Olha esses prédios aqui, mano Que legal Olha aqui, galera Será que é hotel isso aqui? Parece que é hotel, mano Vamos ver aqui por dentro Não, não São empresas É, com certeza são empresas, né? Porque tem Meio que computadores ali, né? Com certeza Escritórios Então aqui são Algumas empresas aqui Bem legal Pra quem for fazer tipo um vídeo aí, né? Já tem umas empresas aí Se você for fazer uma machínima Já pode inventar Que você tá trabalhando numa empresa Tá aqui, ó Já tem esse cenário aqui Muito bonito aqui pra você usar Ou se quiser jogar com os amigos aí É só criar um servidor E tá chamando seus amigos Essa cidade aqui Pelo que eu percebi, galera Ela é um pouco menor, beleza? Que as outras que eu mostrei aí Mas ela é bem moderna, né? Uma cidade bem moderna As construções são bem Estilo moderno Então eu curti demais, mano Essa cidade aqui Olha, eu achei uma coisa aqui Acho que é o metrô, né, galera? Tem até metrô nessa cidade Muito top mesmo, mano Muito legal Se eu não me engano Isso aqui é o metrô Será que é mesmo? É aqui como se você fosse comprar, né? Comprar um bilhete Alguma coisa assim Um ingresso Nossa, mano Que legal Parece que é um metrô mesmo, hein, galera? Exatamente, velho Olha aqui, galera Se eu seguir reto Eu vou estar andando pela cidade inteira, mano Que legal, galera Curti demais esse mapa aqui Mas vamos estar vendo aqui agora Outras coisas que tem nesse mapa Eu posso estar quebrando aqui normalmente Porque quando vocês forem baixar o mapa Vai estar aparecendo normal pra vocês, né? Eu vou deixar ele aí direto no download aí Aqui temos algumas construções bem legais O que é isso aqui? Ah, mano É tipo um parquinho, né? É, bem legal mesmo Caso você queira fazer também um vídeo Dá pra ir naquele lugar ali bem bonito E essa cidade aqui, galera Como eu disse pra vocês Ela não é tão grande Pelo que eu estou vendo aqui, né? Ou será que é pra cá O resto da cidade? Ah, agora eu estou achando aqui os lugares Temos aqui também, galera Essas casas aqui Bem legais mesmo É, parece que aqui é tipo um bairro Alguma coisa assim Tem até uma piscina ali no meio Deixa eu mostrar pra vocês aqui É, gostei Gostei dessa cidade aqui Muito top Muito bonita Ela não é tão grande Mas eu recomendo sim Vocês jogarem nela Porque ela é muito bonita As construções são bem legais Olha o tamanho dessa piscina aqui Que legal Muito bonito mesmo Isso aqui provavelmente É um daqueles condomínios também, né? Que tem casas muito parecidas Tem piscina Aqui Quadra de basquete É provavelmente É quase certeza Que isso aqui é um condomínio também Então quem quiser usar esse mapa aqui Pra jogar com os amigos Ou pra gravar alguns vídeos aí Eu recomendo, galera Muito top Essa segunda cidade também E vamos agora, galera Pra última, né? A terceira e última cidade aí do vídeo Bora lá então Tá conhecendo ela aí Então vamos lá, né, galera? Vamos estar conhecendo A última cidade aqui Deixa eu tá mudando aqui o horário, né? Colocar de dia Eu acho que dá pra ver melhor aqui Beleza Mudei pra de dia E vamos ver, né, galera? Essa terceira cidade Que é a última Será que isso aqui é um banco? Parece que é, né? Porque tá com o desenho aqui Do cifrão, né? De dinheiro Então provavelmente é um banco Vamos ver aqui mais pra frente Se tem mais coisas Essa cidade aqui, galera Pelo que eu percebi Ela é mais no estilo do Minecraft aí mesmo, né? Não é uma cidade muito moderna São construções mais baseadas no jogo Como vocês podem ver Tem vários personagens aqui Estátuas Talvez tenha até estátuas aqui De algum youtuber aí De fora do país, né? Algum youtuber gringo Talvez tem sim, mano Mas é muito top, galera Essa cidade aqui Eu curti Eu gostei porque ela é Um estilo diferente, né? Então quem estiver procurando Um estilo desse jeito aqui Vai usar ela muito aí, né? Pra jogar com os amigos Ou pra gravar Ela tem um estilo diferente, ó Tem um hotel aqui Tem muitos lugares legais Ela não é tão grande, beleza? Só pra deixar bem claro aí Só que tem muitos lugares bons aqui, né? Que você pode aproveitar Bom, galera Esse aí foi o vídeo, então Espero que vocês tenham gostado Mostrei pra vocês aqui Top 3 cidades aqui, né? Pro Minecraft PE de celular Parte 3 Eu já fiz esse vídeo aqui Mais duas vezes Essa aqui é a terceira parte E se vocês deixarem Um apoio legal aí, né? Compartilhar com os amigos Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Eu vou estar trazendo aí, né? Se o feedback for bom Eu vou estar trazendo A quarta parte aqui, né? Desse vídeo Então eu vou trazer cidades aí Bem melhores Vou dar uma pesquisada E se vocês Derem um apoio legal Eu trago pra vocês aí, então A quarta parte aí, beleza? Eu quero aí também Que vocês comentem Nos comentários aí Qual dessas três cidades Aqui vocês gostaram mais Tem que escolher uma, hein? Quero ver aí nos comentários Eu vou estar marcando aí Com o coraçãozinho aí, né? Quem comentar E é isso aí, galera Pra mim Eu curti mais a primeira, beleza? Dessas três aqui A que eu mais curti Foi a primeira cidade Essa terceira aqui Eu também achei interessante, né? Porque ela tem um estilo Diferente de cidade Não é aquele estilo Muito moderno Eu curti também Foi uma ideia bem legal Essa terceira aqui Quem criou aí Teve uma ideia muito boa Mas pra mim Entre as três Eu escolho a primeira Quero saber a opinião De vocês aí, beleza? Então deixa nos comentários Que eu vou estar vendo aí, beleza? Então é isso, galera Esse aqui foi o primeiro vídeo Do ano aí, né? O primeiro de muitos aí Eu espero, né? Tamo junto, então Obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui Até a próxima, galera Valeu, falou E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma